As pessoas me caracterizam, ou até mesmo o próprio YouTube, as pessoas me caracterizam como YouTuber. Só que, internamente, eu não me sinto como um YouTuber. Sim, o YouTube, eu uso o YouTube como uma ferramenta para poder ter uma comunicação melhor do que com você através dos vídeos. No YouTube, você fica mais confortável ali no YouTube para poder assistir os vídeos e querer assistir mais com playlists, poder comentar, dar like e compartilhar. É uma forma confortável para você se sentir aqui no YouTube. Mas eu não me caracterizo como YouTuber, como Felipe Neto, Anderson Nunes e por aí vai. Eu simplesmente produzo conteúdo, ou seja, eu sou um produtor de conteúdo. E a mesma coisa acontece com o blog. Eu tenho um blog, o Vitor Cout, e as pessoas basicamente me caracterizam como um blogueiro. Só que eu simplesmente produzo conteúdo para pessoas que gostam de ler artigos, pessoas que são apaixonadas por artigos. Eu produzo esse conteúdo de forma gratuita ali no blog, e aí as pessoas têm acesso a isso. Mas eu basicamente não me caracterizo como um blogueiro. É a mesma coisa o YouTube. É uma ferramenta o blog, YouTube, uma ferramenta. E eu escrevo e-books também, que são livros digitais. Então basicamente as pessoas me caracterizam como um autor. Eu me caracterizo como um produtor de conteúdo. Eu tenho um conhecimento e eu quero expor esse conhecimento. Eu quero passar esse conhecimento para o mundo. Eu quero passar esse conhecimento para mais pessoas, para elas melhorarem a vida delas. E com relação a ser um coach, eu não sou coach. Eu tenho admiração por quem é coach. Eu tenho admiração pelo Paulo Vieira, pelo Jerônimo Temer, pela IBC Coaching. E por aí vai. Eu tenho admiração por vários coaches aí. Eduardo Santorini, mas eu não sou coach. Eu sou simplesmente um empreendedor. Sou simplesmente um study judge. Uma pessoa que está buscando aí, está na trincheira para ser a sua melhor versão. Então basicamente melhorar aí no marketing digital, no empreendedorismo digital. Aqui é o que eu faço. Estou buscando ser a sua melhor versão para melhorar no empreendedorismo, no marketing digital. Mas eu não sou coach. Como eu falei, eu tenho admiração um pouquinho a coach, mas eu não sou. E aí às vezes as pessoas confundem o meu nome. Música Música